Oi gente, tudo bem? Eu sou Thaisa Lattelli do blog Mães e Mulheres e hoje nós vamos falar dos primeiros sintomas da gravidez. Você é tentante e acha que você está grávida, então esse vídeo é pra você. Fica aí, não perde! Então meninas, antes da gente começar a falar de todos os sintomas da gravidez, eu vou voltar um pouquinho só pra que vocês entendam melhor todo o processo. Quando o nosso corpo vai entrar pra ovular, o que que acontece? Há uma carga de hormônios que faz os ovários dilatar um pouquinho pra poder fazer a liberação daquele óvulo. Quando aquele óvulo sai, ele vai em direção às trompas e na hora que ele chega nas trompas, ele dá de encontro com o espermatozoide. Quando esse espermatozoide fecunda esse ovo, esse óvulo, o que que acontece? Esse óvulo vai em direção ao útero. Só que na hora que ele é fecundado, a gente tem uma carga grande de progesterona. Essa progesterona, ela vai servir justamente pra aquele endométrico, aquela caminha, vamos dizer assim, a caminha que tá preparando aquele ovinho que já está fecundado, que ele vai descer. Essa caminha precisa estar lá. Então, esse ovo foi fecundado, ele vai descer, vai se fixar lá naquela paredinha do útero. Quando ele desce, essa caminha, esse colchãozinho já precisa estar preparado pra ele poder, vamos dizer assim, deitar. Então, quando ele desce, ele pegou esse revestimento do útero, ele pegou esse endométrico já prontinho, o que que ele vai fazer? Ele vai cavar naquela parede, vai cavar aquele endométrico, porque ele precisa se fixar na parede do útero. E quando isso acontece, dele cavar e se fixar na parede do útero, pode ser que aconteça o primeiro sintoma da gravidez, que é o quê? Aquele raiozinho de sangue ou aquela borra de café que você vê lá na calcinha. Então, pode ser a abidação, que é essa fixação do zigoto, do ovinho lá fecundado na parede do útero. Então, esse pode ser o seu primeiro sintoma de gravidez. Só que, nesse período que teve do ovo sair, chegar na trompa, se encontrar com o espermatozoide, lembra que eu falei que a gente tem um aumento dessa progesterona? Você pode ter uma leve alteração de temperatura. Por quê? Por causa justamente da progesterona. Então, você pode ter aí, tem mulheres, tem meninas que relatam que dá febre, né? Esse também pode ser um sintoma da gravidez. Quando o óvulo, ele desce e ele vai se implantar lá na paredinha do útero, você também pode sentir cólica de um lado ou do outro. Esse também pode ser um sintoma de gravidez. Então, logo que ele se implanta ali na parede do útero, seu corpo todo já entende que já tem um bebezinho ali que está sendo formado, né? Então, o seu útero, automaticamente, ele já dilata. Ele já... como que eu posso dizer? Ele já entende que ele precisa ser dilatado. Então, automaticamente, você pode sentir mais vontade de fazer xixi porque vai pressionar ali um pouquinho já a sua bexiga. Então, você pode ir mais vezes no banheiro. Outra coisa também é que quando o seu corpo entende que já tem um bebezinho ali que vai precisar de todas as forças, de todas as energias, você já pode sentir uma prisão de ventre. Porque vai deixar de concentrar energia lá no seu estômago, lá no seu intestino, para poder concentrar energia ali no seu útero. Você pode sentir sonolência também porque ele vai pegar toda a sua energia e vai concentrar lá no útero. Porque ele vai entender que lá precisa de ter mais energia porque ele vai ser gerado um novo ser. Você pode começar a sentir também sensibilidade ali na auréola do seu seio. Você pode começar a sentir dor nas costas, assim, atrás, justamente porque o seu corpo já está começando a fazer ali as adaptações que precisam ser feitas. Pode sentir dor de cabeça também devido às alterações hormonais. Você pode começar a sentir aversão a cheiros, aquele cheiro que você adorava. Você pode começar a ter aversão a ele. Você pode começar a ter aversão a pessoas também, sabe? A pessoa chega, te irrita facilmente e você começa a sentir raiva daquela pessoa. Então isso também pode ser um sintoma, um dos primeiros sintomas da gravidez. E principalmente, você pode começar a sentir aquele sintoma que não é legal, que nenhuma grávida gosta. Náuseas. Justamente por causa das oscilações hormonais. Pra você ter certeza, precisa esperar um pouquinho mais. Assim que você sentir falta na sua menstruação, então dê o atraso da menstruação pra você ter certeza que você está grávida. Faz o teste, pode ser o teste de farmácia mesmo, pra poder tirar a sua dúvida. E aí, dois, três dias depois do atraso menstrual, você pode fazer um teste de farmácia mesmo, pra fazer a contagem lá do beta, né? Que já vai estar acusando a sua gravidez. E aí você já vai estar consciente e ciente de que está grávida. Importante também, meninas, é vocês não confundirem esses sintomas com a TPM. Por quê? Após a ovulação, durante a ovulação, você pode sentir também todos esses sintomas e não estar grávida. E você também pode sentir esses sintomas e estar grávida. Tem outra coisinha bem importante também, é que se você não sentir nada, você pode estar grávida também. Porque tem mulheres que não saem bem absolutamente nada, tá bom? Então esse foi o nosso assunto de hoje. Tem vários outros que virão por aí. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.